O lançamento Avel Ion com i9, né? Tem a versão com i7 também, né? E Inspiron, Dell Inspiron 16 Plus, tá? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um comparativo entre essas duas máquinas. O meu nome é William e esse é o canal Dicas e Notebooks. Então bora lá pro vídeo sem muita enrolação, né? Aqui temos as fotos do Avel Ion, né? A70i, White. Se eu não me engano, aqui também tem a versão preta, né? Essa versão escura dele, né? É uma máquina bem bonitona, né, pessoal? Realmente muito bonita. Não entendi por que botaram esse papel de parede rosa aqui. Acho que não ficou tão legal assim, né? Parece que a máquina é rosa, mas a máquina, ela é branca, tá, pessoal? Aqui temos o Dell com cara de Dell mesmo ali, né? Aquela cara mais empresarial assim, né? Eu acho que essa máquina aqui vai muito bem pra quem é médico, dentista, quem tem consultório de alguma coisa com relação à saúde, né? Que precisa de algo branco ou quer algo branco, né? Vale bem a pena. Ou designers mesmo, né? Pessoal, que gosta da cor branca, né? Que não tem muita máquina branca por aí, não. O que é o processador, pessoal? Eu coloquei esse virabriclinho aqui, né? Com esses pistões, pessoal, pra você ter uma ideia ali, né? Quando você tem um pistão ali, quando você tem mais pistões, né? Esse aqui é um V8, né? Quando você tem mais pistões, ele vai ter mais capacidade, né? Mais potência. Então, você pensa no motor V8, aquele motorzão gigante, né? Com bastante potência ali. O motor, que é o motor comum que a gente usa nos carros hoje em dia, né? De 3 a 4 cilindros, né? Então, você vê que se tiver um V8, você entende que é mais potente. E no processador, né? No notebook, quando você tem mais núcleos, ele vai ter mais potência. É só um exemplo que eu criei aqui pra vocês poderem ter essa noção, ter esse entendimento do que é um núcleo ali, né? Que ele vai realmente impulsionar ali a máquina, né? Vai dar mais potência, tá, pessoal? Processador. Então, aqui a gente vai ter o i9 contra o i7, né? Mas tem versões do Avel, o i1 ali, com o i7 também, tá? Você pode ver ali que vai ter com o i7 também. Você pode dar uma pesquisada, né? Ele vai ter 24 núcleos, 32 threads, tá? Quanto mais threads, melhor. Quanto mais núcleos, melhor, tá? O thread seria o núcleo virtual. Você vê que ele tem 7,5% mais do que esse aqui no single, né? E no multi ali, ele vai ter 19,7 pontos, tá? Então, realmente, ele tem um ganho maior, tá? Ali, com relação à capacidade ali. Eu coloco do lado dos cores, mas é CD aqui embaixo. CD ficaria melhor aqui embaixo, mas não cabe aqui. Então, eu coloquei lá em cima, tá? Mas no single, você entende que no single e no multi, tá? Então, ali no multi, no single, ele vai ter 4.298 pontos. No multi, 45.647 pontos, tá? Aqui no single, vai ter 3.542 pontos. E 25.107 pontos. Você vê que tem uma diferença bem grande ali com relação à capacidade, tá, pessoal? É um bom ganho ali, né? Aqui o Intel Ultra, né? Vai ter um Ultra 7 com NPU. Já vai ter processador de inteligência artificial, tá, pessoal? Com os 155H. São 16 núcleos e 22 threads ali. Então, ele vai ter um bom desempenho também, né? Com certeza vai ter um bom desempenho, mas o i9 é muito mais forte. Dimensões. O Abel vai ter ali a largura de 35,6 cm. Profundidade de 24,5 cm. Espessura de 2,6 cm. E peso de 1,900 kg. E o corpo é de alumínio, tá? Só a moldura em volta ali, que é de plástico, tá? Eles usam esse termo ACD ali, mas é um termo estranho, né? E não é um termo tão comum assim. Largura do Dell ali, do Dell Inspiron, né? Vai ser 35,67 cm. Profundidade de 25 cm. Espessura de 1,74 a 1,99, tá? E o peso de 2,240 kg. Lembrando que é uma máquina de 16 polegadas, tá? Então, é um pouco maior. Tela. Os dois vão ter uma tela muito legal, né? Você vê que as duas resoluções são bem parecidas, né? Só que o nome das duas são diferentes, tá? Você vê que uma é Quad HD Plus e a outra é WQXGA. Então, Abel ali, tela de 15.3. 1.650 pixels por 1.600, tá? Tem uma diferençazinha, né? Painel tipo WVA, frequência de 120 Hz, 1.500 nits e cores ali, a gama de cores 100% do sRGB. Já o Dell ali vai ter tela de 16 polegadas, 2.560 pixels por 1.600. Você vê que tem uma diferençazinha ali. Você vê que tem ali uns 100 pixels de diferença, tá? Tela também WVA, frequência também de 120 Hz, brilho de 300 nits e 100% do sRGB, tá? Os nits ali, se você for trabalhar em áreas fechadas, um escritório, uma sala, um lugar fechado, que nem eu tô, por exemplo, agora no meu quarto aqui, não vai fazer muita diferença. Faria a diferença se você for trabalhar em lugares abertos, né? Um lugar que seja aberto, tipo uma lanchonete, por exemplo, que é aberto, um café que é aberto, né? Que tem um sal ali, né? Daí você vai sentir bem a diferença. Não, você não vai ver tanta diferença assim não, tá? Ou, claro, se você queira trabalhar no talo ali, com o brilho na cara ali, com bastante brilho, né? Tem gente que trabalha também assim e vai de gosto. Aqui, pessoal, eu coloquei pra vocês aqui um painelzinho só pra mostrar pra vocês aqui a gama do sRGB, o PCI-P3, tá? E o Adobe RGB. Você vê que ali, quanto mais, melhor, tá? Só pra você ter uma ideia, né? A gente já muito trabalha com o NTSC, tá? Que seria parecido ali com o P3, se não me engano, tá? Então, ele é com o P3 e o Adobe RGB. Fica ali por ali, tá? Ele é maior do que o sRGB, só que geralmente as máquinas no Brasil é quase 5% do NTSC, que seria metade quase ali do sRGB, né? Quase metade ali. Seria bem mais fraco. Só pra você ter uma ideia mesmo, é só uma coisa mais lúdica que eu coloquei aqui, tá? Armazenamento. O Avel vai ter 512GB, mas você pode também comprar ali com 1TB, caso você queira. Tem dois slots pra memória, pra armazenamento, né? Memória de armazenamento. E você pode até colocar ali pentes de 2TB, somando até 4TB ali. O Dell é um slot só de 1TB. Então, não tem o que fazer ali. Caso você queira tirar ele, colocar um outro 1TB, eu não sei, porque a Dell é meio chatinha com relação a essas coisas, sabe? Às vezes tem marcas que ela não deixa. Ela tem vários bloqueios, assim, sabe? É uma máquina... Nesse ponto, a Dell é chatinha, tá? É uma coisa que eu acho que não vejo muita gente comentar, mas os notebooks da Dell, ele não aceita qualquer tipo de memória, não aceita qualquer tipo de peça ali. Então, se fosse uma máquina de outra marca, até diria pra você poder testar esse cabo de 2TB. Mas eu acho que no Dell ali, talvez eles tenham algum bloqueio que não deixe. Não sei. Teria que testar também, né? Teria que testar. E aí, tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no canal? Mas é claro, já me inscrevi e já ativei o sininho das notificações pra receber os novos vídeos. E você, já se inscreveu no canal? Não, clica aqui embaixo, dá aquela força pra gente. Placa de vídeo, tá? Os dois vão vir com uma 4060 de 8GB, 3072 núcleos, quanto mais núcleos, melhor. E gera 11.6 Teraflops, tá? Quanto mais Teraflops, melhor. Lembrando que vai variar de acordo com a fabricante, né? Quanto a... Algumas fabricantes, elas limitam um pouco a potência da placa, mesmo que seja a placa seja igual, às vezes a potência for um pouco mais limitada, a placa fica mais... mais mansa, digamos assim, tá? Mais fraquinha. Aqui tem um comparativo com a 4060 e outras placas, tá? São placas de vídeo de PC que são mais fortes do que de notebook, teoricamente, né? Aqui você vê como que ela fica ali em relação às outras placas. Você vê que ela é bem mais forte, com todas as de cima ali, ela é mais forte do que elas, tá? Só pra você ter uma ideia ali, caso você conheça alguma placa de vídeo dessas que eu coloquei. Placas de vídeo. A RTX 3050 de 6GB gera em torno de 7.6 Teraflops. A RTX 4050 gera em torno de 8.9 Teraflops. A 4060 gera em torno de 11.6 Teraflops, em média. A 4090 gera em torno de 32.9 Teraflops, tá? Lembrando que essas placas de vídeo que eu tô falando aqui, esses valores, são de placas de vídeo de notebook. A foto aqui está a placa de vídeo de PC, que é só pra exemplificar pra vocês. Quanto que geram os consoles? O PlayStation 4 Slim gera em torno de 1.4, 1.8 Teraflops. O PlayStation 4 Pro ali gera em torno de 4, 4 e pouquinho. O Switch ali gera em torno de 400 Giga Flops. O PlayStation 5 gera em torno ali de 10 a 11 Teraflops. E o Xbox Series S gera em torno de 4 Teraflops, tá? E o Xbox mais potente gera em torno de 12 Teraflops, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, querem que eu complemente esse quadro aqui, é só mandar nos comentários. Caso você queira adquirir alguma das duas marcas, né? Das duas máquinas aqui, eu vou deixar pra vocês o link na descrição, tá? Aqui das máquinas. Também tem nosso grupo de promoções, caso você queira conhecer, quer comprar algum notebook, alguma peça de informática ali, né? Ou de notebooks, você acessa ali o nosso grupo de promoções, né? E lembrando que você compra qualquer coisa do nosso grupo de promoções ali, você tá apoiando o canal sem gastar nada a mais com isso, né? Você vai economizar e também vai apoiar o canal ali. Portas e conexões. O Avel vai ter uma porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, tá? Que vai ser bem rápida. Uma USB Thunderbolt 4, que já dá pra você ligar o monitor externo, por exemplo, caso você queira. Uma USB 3.2 Gen 1 Type-A, que é o Type-A quadradinho, em relação ao normal, tá? Na verdade, são 3 Type-A, 3, 3.2 Type-A, tá? Então dá pra ligar bastante coisa, pendrive ali, várias coisas que você queira, tá? HDMI 2.1, que você pode ligar o monitor 8K ali, até 8K caso você queira, leitor de cartão SD. Conexão P3 de rede, né? 10 barra 100 barra 1000. Eu acho que aqui a condição de rede podia ser 2.500 ali, né? Podia ser mais rápida, né? Que é uma máquina bem... um patamar maior, né? Então poderia ser 2.500 ali. Conexão P3 pra fonte de ouvido e microfone. Então ali você pode ligar até dois monitores externos ou caso use algum hub, alguma coisa, você pode ligar até mais. Até uma blanca de vídeo externa ali, você pode ligar nessa máquina. É uma máquina bem potente, tá? O Dell vai vir com duas USBs 3.2 Type-A de primeira geração, uma 2.1, uma HDMI, né? 2.1, uma Thunderbolt 4, leitor de cartões micro SD e conexão P3 pra fonte de ouvido e microfone, né? O Avel sai ganhando aqui que ele tá bem mais recheado com relação às conectividades. Rede sem fio, tá? O Avel vai vir com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, o Dell, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, né? O Dell tá mais moderno aqui. O Avel realmente por ser lançamento também, né? Já poderia vir com Wi-Fi 6E ou 7 e o Bluetooth 5.3 aí, né? Poderia vir, né? Pelo menos, né? Memória. O Avel vai ter dois pentes de 8 GB, a DR5 com 16 GB. Você pode comprar na hora que você for pegá-la com 32, com 64, você pode, já direto pelo site, você já pode escolher quanto você quer, tá? Velocidade de 5.600 MHz e o máximo ali que eu falei pra vocês, 64 GB. Já o Dell também vem com dois pentes de 8 GB, tá? Somando de 6 GB. Também tem a velocidade de 5.600, só que aqui a Dell coloca Mega Transfers, tá, pessoal? Mas é, entenda que seja similar ali o MHz e também vai até 64 GB, tá? Então aqui tá similar, tá bem parecido. Teclado, os dois vão ter um teclado da BNT2, numérico no Avel e no Dell não tem teclado numérico, tá? O teclado da Avel vai ser retroluminado em RGB, o do Dell vai ser branco, né? Cor branca, tá? O Dell ainda vai ter um leitor de impressão digital, então ele tem um plus ali que tem ali a questão do leitor digital e o Avel vai ter o plus do teclado ser retroluminado em RGB, tá? Então vai depender de você o que você acha mais importante, né? Os dois são em português e brasileiro. Bateria. O Avel vai ter uma bateria de 60 watts hora, tá? E ali o carregador de 240 watts. É um carregador bem potente, né? Bem bacana. Já o Dell vai ter uma bateria de 90 watts hora e o carregador de 130 watts. Então é bem possível que essa placa de vídeo do Dell seja mais fraca do que a do Avel, tá? Do Avel tá bem... Realmente o Dell, o Avel tem bem mais energia que vai pra máquina. Então é possível realmente que a placa de vídeo aqui do Dell seja mais mansa, tá? Não quer dizer que seja certeza, mas é possível mesmo porque você vê que tem bem mais energia no outro ali, né? Quais programas que vão rodar nessas duas máquinas? Qualquer programa que você quiser barra rodar nas duas máquinas, tá, pessoal? Muitas abas do Chrome, tá? Quais games leves que vão rodar nessas duas máquinas? Qualquer game leve que você quiser vai rodar e vai rodar no talo, tá? Qualquer game leve mesmo. Se o game leve não rodar no talo porque tem algum problema, tá? Às vezes você vai conseguir rodar, se eu não me engano, até acho que até quase todos eles ao mesmo tempo ali. Ou pelo menos uns dois projogos ali você consegue rodar até ao mesmo tempo, tá? Realmente vai estar bem rápido as duas máquinas. Games pesados também você vai conseguir rodar qualquer game pesado do mercado aí tranquilamente, tá? Qual que é a minha opinião sobre as duas máquinas? Branca, tá? Eu acho bonito mas eu, para os outros assim, eu não teria uma máquina branca porque com o tempo pode ser que ela suje fique amarela, suje, sei lá é uma máquina que tem que ter um cuidado muito grande assim e chama muita atenção também, né? Eu acho que é mais para quem realmente quer ter uma presença ali com relação ao notebook, né? Por exemplo, alguém quer chegar ali no lugar e mostrar que tem um notebook bacana ou com um consultório ficaria bem legal no consultório também do dentista, por exemplo ficaria bem legal, né? Mas eu não teria uma máquina branca se eu fosse pegar eu pegaria a máquina no caso a cor escura dela, né? Preta não sei se é preto ou se é cinza ficaria essa cor, né? Porque realmente eu não tenho interesse de pegar ali uma máquina realmente branca eu acho que não vale a pena mas o Avel está mais interessante com relação às capacidades ali ele faz que é mais potente, né? O Dell tem algumas coisinhas melhores como o Wi-Fi e o Bluetooth melhor tem o leitor de impressão digital então tem umas coisinhas que são mais interessantes, né? Mas no geral ali o Avel sai ganhando, né? Até que ele é mais potente também, né? Lembrando que o i9 vai esquentar bem mais, tá? Então é uma máquina que realmente você usar ele no talo sempre ali talvez você não consiga desempenhar todo o potencial porque ela vai esquentar fácil ali, né? E não sei se ela vai segurar todo, assim, né? O i9 que o i9 esquenta pra caramba, né? Então no mínimo ali você comprar uma base refrigerada pra colocar embaixo ali, né? Pra evitar um pouco o superaquecimento Cansado de procrastinar quer organizar o seu conteúdo? Aqui embaixo eu vou deixar pra vocês um link do Notion que a gente usa pra organizar os nossos conteúdos aqui do canal, né? Vai ficar o link aqui na descrição pra vocês E aí E aí E aí